Novelas e Cia. Um milhão de noveleiros. As Aventuras de Poliana, capítulo 447, quinta-feira, 30 de janeiro. Ruth pede para João e Bento tocarem uma música juntos e fica emocionada. Fernanda pede para Afonso liberar Vinícius para voltar a trabalhar na padaria. Lindomar conta para Arlete que ela não poderá acompanhá-lo na turnê. Filipe vê Yasmin e Raquel vestidas como garçonetes e as humilha. Esther confronta Otto que fica surpreso com o comportamento da menina robô e ele revê seu sistema. Afonso libera Vini e o menino volta a trabalhar na padaria de Durval. Luísa chama Antônio para ajudá-la a tirar algumas dúvidas sobre o passado de sua irmã. Com a saída de Luísa, Esther se muda para o quarto de Poliana.